É o fluxo de mandrake, se quer o Nato, porra isso E aíitali! Tu é um brabo por que meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? Tu é mal em fi! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Lady Barb qué pos东! Chupa, 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 chupa Chupa, meu pirufi não é na puta! Tupa, 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 não tiro o filho da puta Nupa, 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 Nupa Nupa, 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 Nupa Vou, Pira da Puta Coletinha é os carajos, coletinha é os carajos O negócio é o boliche. Vem cá vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Abic, 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 tusc lastres Chupa, 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 chupa Chupa, 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 teu peru vir é na puta Você gosta de coisa Nuba, nuba não miro, filha da puta Nuba, nuba não miro, filha da puta Nuba, nuba não miro, filha da puta Boa, é que é o caralho Boa, é que é o caralho Boa, é que é o caralho O negócio é bonita Ae, minha filha da puta Chupa a minha bola Sem papar a outra Ouviu? Ha 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 ha